Meu peito bate panunzio, meu coração quer continuar, eu vou voltar no panunzio, eu quero ver a gente chegar lá. Eu fico feliz que vocês estejam aqui e eu acho que é fundamental, importantíssimo que vocês multipliquem isso. Este é um governo também dos jovens aqui em Sorocaba. Estou me sentindo 20 anos mais novo do que antes de começar essa campanha. Isso é verdade, 20 anos mais novo do que antes de começar essa campanha. Por uma razão muito simples, a campanha injeta adrenalina na gente. Essa campanha me permitiu essa aproximação com vocês, caríssimos jovens. Um abraço muito carinhoso a vocês e a certeza de que mantendo esse ânimo, esse vigor, nós iremos à vitória sem a menor dúvida. Sorocaba já é uma cidade que está na frente quando o quesito é juventude, quando o assunto é juventude. Sorocaba foi a segunda cidade do Brasil a ter uma secretaria da juventude. Vocês têm na juventude estadual do partido soldados comprometidos com a cidade. Bom, só existe futuro na política se jovem tiver na política. Eu quero ver a gente chegar lá, com o Panuso a gente chega lá.